Oi gente, tem uma fruta que a Júlia gostamos muito, infelizmente não dá para ser plantada aqui no nosso quintal que é uma fruta que o pé fica bem grande, estamos falando da jaca aí quando damos vontade de comer jaca nós temos que comprar só que muita gente não sabe diferenciar a jaca mole da jaca dura talvez você vai comprar aí, você gosta mais da jaca mole, aí você vai comprar aí até o vendedor que está vendendo a jaca não sabe diferenciar aí hoje eu mais a Júlia, vamos estar mostrando para vocês a diferença aqui da jaca mole e da jaca dura e para vocês identificar aí a jaca mole e a jaca dura é muito fácil a jaca dura ela tem esses gominhos aqui ó, bem separadinho e mais pequeno olha, essa aqui é a jaca mole, a jaca mole esses gominhos eles são bem maiores, bem mais pontiagudo e mais juntinhos ali para vocês verem ó, eles são bem juntinhos um do outro enquanto isso a jaca dura eles são bem afastado um do outro e menor e mais esparrachado vou ver se dá para pegar as duas aqui para vocês verem olha aí ó, estou pegando as duas jacas aqui, essa aqui é a jaca dura olha como ela é bem mais esparrachado e menor e olha aqui essa jaca mole ela é bem mais juntinho bem mais juntinho os pontinhos maior e mais pontiagudo olha aí, dá para você ver a diferença olha essa é a dura, essa é a jaca dura e essa aqui é a jaca mole aí quando você for, você que gosta de jaca, quando for comprar jaca, você que o vendedor não sabe a diferença, você já sabe ó a nossa jaca dura aqui está madura ó, vamos partir ela aqui para vocês verem oi gente, hoje é mais a florzinha e a balinha a jaca mole não dá para partir hoje, ela ainda está verde, ainda está de vez, não está madurinha então vamos partir a jaca dura aqui para vocês verem como está por dentro dela o Ju está ansiosa aqui né Ju o nosso quintal está ali então vamos partir ela aqui aí para não grudar a nóida, como vocês sabem, a jaca tem nóida para não grudar na faca e nas nossas mãos, nós vamos usar um pouquinho de óleo aqui, esse é óleo de cozinha é só espregar um pouquinho aqui na mão o Ju vai passar aqui também passar um pouquinho aqui na faca também agora vamos partir ela aqui cheirosa né Ju olha vocês tiram esse miolo aqui tem várias formas de partir a jaca tem gente que tira de um jeito, outros tira de outro eu gosto de tirar assim olha e agora vocês tiraram o miolo aí da jaca ela abre aqui facilmente né Ju, muito fácil de tirar agora vocês vão aqui tira os favinhos aqui bem fácil de tirar gente, a jaca dura o favo dela é bem mais firme bem mais firme e a jaca mole o favo dela é bem mais mole aí, já tiramos os favos da jaca da jaca dura Júlia já está saboreando ali né Ju agora é só comer é isso aí, foi só mais um vídeo só para mostrar para vocês a diferença da jaca que delícia e deixa o like, se inscreve-se no canal tchau 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 Obrigado.